As mulheres jovens buscam cada vez mais oportunidades para sair do trabalho doméstico. É o que mostra uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Elas estão à procura de melhores oportunidades, melhor qualificação. No período de 1999 a 2009, caiu pela metade o número de mulheres jovens com idades entre 18 e 24 anos e que são empregadas domésticas. Hoje, elas são aproximadamente 800 mil mulheres e estão cada vez mais raras. Na avaliação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um dos principais motivos é o aumento da escolaridade. Olhando os dados entre 1999 e 2009, a gente percebe que a proporção de jovens de 18 a 24 anos na categoria cai pela metade. Enquanto as trabalhadoras com 30 anos ou mais, há 10 anos era pouco mais da metade, e agora são mais de 70%. Então, o que a gente pode imaginar que esses dados estão nos indicando? Que hoje as jovens brasileiras estão cada vez mais escolarizadas e, com isso, optam por outros tipos de inserção no mercado de trabalho. Então, o que a gente pode supor é que o trabalho doméstico se apresenta como uma última opção para essas trabalhadoras. Echiane já trabalhou como doméstica, mas isso é passado. Já tem três anos que ela tosa animais num pet shop em Brasília. Para isso, precisou fazer cursos, se especializar. Se questionada, ela diz que prefere a nova profissão, já que tem horário para entrar e sair e carteira assinada. Só que não para por aí, não. Abrir meu próprio negócio, abrir minha loja, ter meu próprio negócio e dar chance também para outras pessoas.